Estamos de volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora chegou a hora de falarmos de motocicletas. O Moto Mais de hoje traz as características que fazem da Kawasaki Versys um modelo curioso para o nosso mercado. Confira! Fala galera do Moto Mais, hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade muito especial, a Kawasaki Versys. Seu nome já diz o que ela representa, versatilidade e tecnologia. Traduzindo ao pé da letra o nome Versys, eles chamam de veículo versátil. E eu passei a entender melhor porque eles querem dizer isso. Eu tive dificuldades de entender se essa moto era uma esportiva, uma supermotor, uma big trail. Porque no fundo ela é um pouco de tudo e é isso que faz dela um sucesso. Mostrando que realmente é uma mistura, Versys compartilha do mesmo motor da Naked ER6N e da esportiva Ninja 650R. O bloco de dois cilindros paralelos e duplo comando de válvulas no cabeçote conta com refrigeração líquida e injeção eletrônica. Aliado ao câmbio manual de seis marchas, o conjunto gera 64 cavalos de potência. Com o conjunto mecânico econômico e um porte médio, esta Kawasaki é uma boa opção para o uso urbano. Porém, ela conta com potência e conforto suficientes para encarar longas viagens. A ciclística da Versys também foi adaptada para atender a sua proposta multiuso. A moto traz um conjunto de suspensões de longo curso, o que ajuda a enfrentar obstáculos do cotidiano, como lombadas e buracos. As rodas de liga leve de 17 polegadas são calçadas com pneus esportivos, o que dá certa agilidade para contornar curvas, apesar da altura da moto. No caso desta versão, a Tourer, o modelo vem equipado com itens para conduções mais longas, como malas laterais que podem ser retiradas, protetores de mão e para-brisa maior com defletor. Tenho certeza que vocês gostaram do modelo de hoje. Querendo enviar sugestões para nós, acessem automaistv.com.br Ou, sobre dicas de pilotagem e mais informações deste modelo, visitem meu site, brunocorano.com.br Um abraço!